Olá, tô aqui com mais um Informe Maranhão. Não sai daí! O governador Flávio Dino entregou 30 novas viaturas para reforçar a segurança do Estado. As viaturas contam com sistema de câmeras e transmissão e armazenamento de imagens compatível com a do sistema digital da Secretaria de Segurança do Estado. E já estão abertas as matrículas para os candidatos classificados aos cursos da Educação Profissional do IEMA. As inscrições devem ser feitas pelos representantes dos candidatos, até o dia 22 de janeiro, nas unidades para a qual o aluno concorre a uma das vagas, em São Luís, Bacabeira ou Pindaramirim. Meus parabéns aos classificados! Serão lançados essa semana os projetos Mais Lazer para Todos, o Caravana Mais Esporte e Lazer e o Cine Esporte, que consistem em levar atividades esportivas, lazer e recriação para 38 municípios do Estado. E o informe fica por aqui, curte, compartilha o vídeo e continua acompanhando nossas redes. Beijo, tchau, tchau!